Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? Beleza, decotou, 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 que dia é hoje, cara, estou aqui no bairro Monte Castelo, em Parnamirim, hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, e são meio-dia e 20 minutos, meio-dia e 20 minutos, beleza pessoal? E aí, bora? Bração para a galera nova que está chegando, bração para a galera que já está com a gente, vocês estão comigo aí nessa terça-feira? Bom dia, dia nublado, fechado, dá uma clareadinha aqui para vocês verem, mas o dia está nublado, fechado, tem ventinho fresquinho assim, bem friozinho em Natal, Parnamirim, temperatura na casa de 24 graus, 23 graus, e aí sobe um pouquinho às vezes, mas de manhã cedo estava 20 graus, 22 graus. 22 graus, quer dizer, para nós aqui, temperatura boa, né? Para quem está no sul aí, não, aí está frio ainda, mas para nós aqui, temperaturazinha bem, bem legal, opa, boa, beleza, meu amigo, valeu. E aí vocês vão comigo nesse vídeo, vamos sair daqui do bairro Monte Castelo, pegar a linha BR-101, vou ali para o bairro de Amaus, eu boro, e vocês vão comigo, a gente vai conversando um pouquinho aí nessa terça-feira, né? Vocês ficaram aí nesse domingão aí com o vídeo das praias, né? Litoral sul ali, vocês viram ali o Toveiro, viram a praia de... Barreira do Inferno, né? Chamada Praia da Praia do Barreira do Inferno. Ali é onde fica a base de lançamentos de foguetes da Barreira do Inferno, né? E ali tem aquela praia chamada Barreira do Inferno, depois Cotovelo, depois vocês foram comigo até Piranji, né? Passamos ali no Cajueiro, eles foram lá no Pia, né? Ali no Piranji, é o antigo Marina Badauei, que agora não vi lá, não sei se tá fechado, enfim. Quando eu gravei, foi sábado, tava tudo meio que parado, sabe? Pouca gente também tava nublado, né? Tava um dia de sol e de repente ficou um dia, fica nublado, né? Tá sendo assim agora, tem um tempo, né? Que... Não sei aí onde você tá. Você quando comentar aí, pessoal, nesse vídeo aqui, fala de onde você tá, de onde você tá falando, tá bom? Comenta de onde, qual é a sua cidade, de onde você é. Se você é daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, já tá fora. A maioria de vocês já faz isso, né? Mas tem alguns de vocês que estão chegando no canal e eu queria saber de onde você tá, onde é que você mora. E também como é que você, que tá chegando novo no canal, encontrou o nosso canal, como é que você... Se foi o YouTube que te recomendou, se foi compartilhamento, tá bom? Se você puder me dar esse retorno, eu fico muito feliz mesmo. É como eu digo sempre no meu canal, nos meus vídeos aqui. Eu não tenho inscrito, tenho amigos que se inscreve no canal. E vocês, quando comentam no meu canal, quando comentam no nosso canal, Robson na Hora do Sol, você passa a ser amigo. Você não é mais um inscrito. Você é um amigo. Você se inscreveu, né? Assiste o vídeo, mas quando você começa a comentar, a falar comigo e tal, você é meu amigo. Não é virtual, mas é meu amigo. Tá bom? E que eu espero que um dia nós possamos ter a grata satisfação, né? De nos conhecermos pessoalmente, né? E vier pra Natal, vier pra Namirê. E a gente poder se conhecer, né? Seria uma grata satisfação, uma grata alegria, né? Poder conhecer vocês pessoalmente. Vem aí pra cá. Você pode ter essa oportunidade, né? De se conhecer. Isso aqui é a engenharia. Já falei isso várias vezes com vocês. Sobre esse viaduto aqui de... Aqui de Parnamirim. Isso aqui é a loucura aqui. É, ó. Isso aqui é a loucura da loucura. Porque... É, tá tudo errado ali, né? Mas enfim, tem vídeo aí no canal que eu falo sobre isso. Não vou ficar repetindo não, porque cansa, estressa. Trânsito bem tranquilo, né? Só pra... Vamos registrar pra vocês esse vídeo aí. Tá bom pessoal? Esse é o vídeo aí que vocês vão assistir aí nessa quarta-feira, provavelmente, né? Deve ser o vídeo de amanhã pra vocês. Tá bom? Só pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho do aspecto de Parnamirim. Como é que tá o trânsito. Bem tranquilo. Meio dia e meio, né? Tão sossegado. Hoje é terça-feira. Tem uma coisa que espanta o Parnamirimense. É chuva. Se choveu, você não vê Parnamirimense em quase lugar nenhum. É a única coisa que espanta a galera de Parnamirim. Se não, meu amigo, aonde você chegar aqui em Parnamirim? Se tu pagar uma conta, se for na lotérica, alguma coisa, sempre tem fila, amigo. Se prepare que tá sempre cheio. Mas isso é bom, né? Quer dizer que o comércio tem bastante movimento, né? Apesar de que... Tem visto bastante lojas pra alugar, né? Muita loja fechando. Muito estabelecimento comercial fechando, né? Mais de um ano nessa luta aí na pandemia, né? Então, um ano e meio, né? Mais de um ano e meio aí. Então, não tá fácil, não. Entendeu? Tem muito estabelecimento comercial fechando. Baixando os preços do aluguel, né? Tá fácil, não, pessoal. Não tá mesmo. Muita gente que quer vir pra Natal, pessoal. Quer vir morar em Natal. Quer vir se mudar pra Natal. Em breve eu vou trazer novidades pra vocês no canal. E vocês sempre me perguntam... É... Sobre imóveis aqui em Natal, né? Em Parnamirim. E Robson, quer ir morar? Onde é que é bom de morar? Ou não é? Em breve. Trazer pra vocês aí... É um conteúdo muito interessante sobre isso, né? Tô preparando aí um conteúdo pra vocês. Pra quem pretende vir morar em Natal. Pretende vir morar em Parnamirim. Aqui na região metropolitana, né? Parnamirim, Natal, né? São Gonçalo. Macaíba. Quem pretende vir morar aqui na região, né? Tô preparando aí um conteúdo bem interessante pra vocês. É... Pra trazer informações, né? Entendeu? Sobre preços de residências, né? De imóveis. Preços de apartamentos. Valores, né? Valores pra comprar, né? De apartamento. Valores de casas, né? Tá bom? Valores de imóveis pra vocês comprarem, né? Tá bom, pessoal? Então é um vídeo aí da quarta-feira. Vídeozinho curto, mas um vídeo interessante. Natal. Já tá vacinando. Pessoal... Faixa etária acima de 25 anos, né? Eu acredito... 25 anos. Eu acredito que Parnamirim também amanhã... No caso... Vocês estão vendo esse vídeo na quarta-feira, né? Eu acredito que Parnamirim também deverá chegar aos 25 anos. Tá ali... Para e passo com Natal, né? E eu acredito que daqui pra semana que vem... Natal e Parnamirim já devam estar vacinando aí... Em torno da faixa etária de 23 anos. E logo, logo chegando aí a faixa etária dos 20 anos, né? Isso aí é uma informação interessante pra quem vem pra cá, né? Você deve ir embora e tal. A campanha de vacinação aqui em Natal, na região aqui, tá bem acelerada. Graças a Deus, né? E... Andou um pouco parada no começo, mas agora tá... Tá bem mais acelerada, né? E... Isso é muito importante, né? Fundamental pra que a gente possa ter... Total... Total retorno, né? Das atividades econômicas, né? Das atividades comerciais, né? E... Nossa vida, né? Tentando, né? Estamos tentando ter a vida um pouco mais voltada para o normal. Tá bom? Então, encerrar o vídeo. Vamos ficar com o Salmo 23, pessoal. Fiquem na paz de Deus. Uma quarta-feira abençoada pra vocês. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Fiquem com Deus.